O DJ VMC vai te passar visão Esse é o DJ Oliveira, o brabo da piranha A novinha toda frescurinha, ela quis ficar logo do meu lado Se ficar me olhando eu vou comer no bom quadrado Ontem quem brotou foi ela, meia noite no meu QG Ela na intenção de dar, eu na intenção de comer Se ficar me olhando eu vou comer no bom quadrado Na cama ela dá aula, na foto ela representa Ela faz graça comigo sentando em câmera lenta Ela faz graça comigo sentando em câmera lenta Ela faz graça comigo sentando em câmera lenta Vamos brincar de pegar, pegar do jeito que tu mais gosta Vamos brincar de pegar, pegar do jeito que tu mais gosta Eu pego na tua chata, tu pega na minha peruca Vamos brincar de pegar, pegar do jeito que tu mais gosta Eu pego na tua chata, tu pega na minha peruca Eu pego na tua chata, tu pega na minha peruca O DJ VMC vai te passar visão Eu pego na tua chata, eu pego na tua chata, eu pego na tua chata Se ficar me olhando eu vou comer no bão quadrado Se ficar me olhando eu vou comer no bão quadrado Se ficar me olhando eu vou comer no bão quadrado Na cama ela dá aula, na foto ela representa Ela faz graça comigo sentando em câmera lenta Ela faz graça comigo sentando em câmera lenta Ela faz graça comigo sentando em câmera lenta Vamos brincar de pegar, pegar do jeito que tu mais gosta Eu pego na tua chata, tu pega na minha peruca Eu pego na tua chata, tu pega na minha peruca O DJ VMC vai te passar visão Esse é o DJ VMC vai te passar O cubaco da piranha O cubaco da piranha O cubaco da piranha O cubaco da piranha